E aí gente, é o seguinte, São Pedro chegou primeiro de que todos nós aqui na 10ª Flávia Estadual de Pernambuco. Olha aquele sol lindo como tava, olha agora a chuva. Quem deu chapinha tá aqui, todo mundo encolhido com medo. André chegou da Europa, e aí André? E assim tá aqui vendo os trios, fazendo a liberdade, né? Quando a chuva passar, tá bom, salvo. Depois a gente volta com mais alguns fresh. Tem que ver a inteira, viu? Tem que pegar minha cabeça ainda que tá ali no palco. Foi triste o fim, pelo Natal, ou a louca.